Música Sim meus amigos, eu sou eu gravando mais um Eu Sou Gamer aqui pra vocês Gamer com aspas, como sempre E eu vou continuar aqui com o nosso gameplay da arena de Hearthstone Hearthstone, seja como for Hearthstone! Desculpa Com o nosso querido Anduin Rin, que é o sacerdote E eu não tô gravando com câmera Porque é muita tecnologia ainda pra mim Pra poder manusear tudo Eu tô primeiro testando os esquemas só com áudio Esse jogo também, o máximo que vocês iam ver Minha reação é uma sobrancelha pra cima Uma carinha fechada Uma carinha de bunda, babando Quando eu tô concentrado no jogo Sei lá, às vezes dou uma babadinha Enfim E eu acho que eu mais encontro um ano, tá? Se pode ser bom ou ruim Nem paladinha, se pode ser bom ou ruim Depende da pessoa, apende pra mim Tá, contra esse aqui Eu com certeza vou usar esse Deixa o cobre Tirou o cobre Cara, tipo Saudações Pega Caralho Isso aqui é bom, mano Não precisa vir no começo, né? Caralho Por que pariu? O cara é agro Agro É um termo aí do Hearthstone Que quando o cara é agressivo, né? Aggressive Que nem falam Acender a fogueira aqui Pro cara não ficar com sono Com sono, não Com frio Trocar isso aqui Porque quando você clica várias vezes Ele muda Tipo, o animal troca Enfim Ele ronca aqui Parece o roncano O paga-paus É, eu não entendi só uma coisa Eu nem vou me dar o trabalho De ter que usar isso aqui De trouxa Só entendi uma coisa O cara tem que isso aqui é furtividade E ele não está usando Por que? Tell me why Tell me why Will you please stop? Vou pegar esse aqui Não consigo Não consigo Não consigo Não consigo Não consigo Não consigo É É Eu não sei Por que ele não está usando Esse aqui Só porque está furtividade Se eu tiver uma Se eu receber a nova E usar E matar esse aqui Ele vai ficar Que nem o Erico Graça diz Ficou sendo um bigode, né? Bem tosca Comparação Isso não foi legal Pensa numa coisa Que não é legal Isso não foi legal Tem que jogar isso aqui Não tem o que fazer Se eu jogasse isso aqui E recuperasse com dois Não adianta nada Mas ele só consegue Matar com alguma magia Tá Então ele vai bater Esse com esse E vai usar esse aqui Finalmente Finalmente Ele usou Tá E ele está com Os monstros Caralho Eu estou bem fodido Se eu não tiver nada Logo Isso é uma coisa Vou fazer isso Ah Puta Tem que ver Aquele que mata Bicho com cinco Mais de ataque Eu tenho dois Caralho Estou muito fodido Pensa no cara Pensa no cara Esse cara sou eu Esse cara sou eu Espero que ele bata Nesse aqui Porque eu compro um card Nem que seja Porra Uma carta só Que eu vou comprar Vale a pena Na minha situação Eu estou bem fodido Eu estou bem fodido Nossa eu estou Muito fodido Escudos prontos Eu não quero cheirar Já era Não tenho o que fazer Tipo eu juro Não tenho o que fazer Nem que eu coloquei Isso não adianta É pra doer É pra doer Um gigante do mar Aí melhorou Esse situação Aí eu vi vantagem Que eu boto o gigante do mar Eu dobro a vida dele Ele fica Oito barra dezesseis E eu mato ele ainda Hum Eu não tenho mana Eu morri já Se tivesse uma mana a mais Eu Tinha Alguma chance De sobreviver Agora já era Eu vou matar pra Fazer qualquer coisa Porque não Já era Até dar bem jogada Pro cara É Não deu tempo de reagir O cara foi muito rápido No jogado Não tive mão pra reagir Veio dois mana de control De dez mana Agora a minha meta do jogo É ter três vitórias Deixa eu ver mais um Deu oito minutos de vídeo só Ai meu caralho É o mesmo cara será? Eu nem vi o nome dele A luz trará a vitória A luz dá de queimar você Tô levemente puto Levemente puto É o mesmo cara velho Porque se for eu vou ficar muito puto O cara trocou tudo né Se eu começo Não tenho nada pra fazer Tá Passo Mas agora Minha mão tá um pouco melhor Pra reagir né Ou pra atacar Zombie tchau Essa carta Não é legal Essa carta Não é legal Ela me dá cinco de vida Quando morre Mas é uma É um bicho forte De se ter na mesa Tá ligado? Tá Ele vai fazer isso Ok Tá Bom eu vou recuperar minha vida Eu já fiz também Tem alguém ferido? Tá 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 Você fala é Tá Nossa que merda hein Tá Não vou gastar Enfim Decidi Não vou gastar Tem coisas maiores Que eu posso fazer Sabe Tá Vamos ver se é isso Vai Por exemplo isso Tá 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 Ele É É É Boa né Bate no Vai face Vai face Vai face Vai face Vai face Vai face Que que é isso? Começando mais um dividão Bacaré Tá Ok Vai face Vai face Vai face Vai face Porra Caralho Aqueles bem né Comemora Ai porra É tetra É tetra Nossa perfeito Que eu vou conseguir tirar tudo da mesa Ai que delícia Bom por enquanto ok Nossa que isso foi um erro Não era bem isso que eu planejava Eu fui bem burro Eu devia ter pego outro e batido Porque eu ganhava 5 de vida Ai cagadas Victor E suas cagadas Eu vou matar isso aí Foda Porque tem um monte de carta que pode dar vida pra isso aí Não vai rolar pra mim Os condenados estão prontos Tá Enquanto ok Escudos prontos Bom Esse aqui eu mato aquele Mas esse aqui Não Traz Seja um AK aliado Vai dar mais 3 vidas pra esse Não Não tem nem o que pensar Para a Nortundria Vitória ou morte É o... Foda-se É se eu bater Tá Ela pode bater com esse E recuperar Bom ela poderia recuperar de qualquer forma Nossa Eu tô me sentindo bem noob agora Tá Eu vou ficar tão feliz Eu tirar aquela que Destrói um lacar com 3 é mais de ataque Eu vou ficar tão feliz É caralho Quase 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 meus amigos Quase Ai Tô muito puto que eu fiz aquilo É que eu sou muito desatento Pensa num cara desatento Pô Mas Posso me tomar no cu por favor Eu gostaria muito que você fosse lá Tomar um pouquinho no cu Ô Viado do caralho Vai tomar no cu Como velho E eu não tenho carta pra reagir Melhorou Escudeiro Vem a mim Pronto senhor Mais um vídeo Dependendo que eu consigo tirar Com o artigo Oh Quem for Quiser me adicionar também Hearthstone Joga Vpkiller Hashtag 19 20 É meu código Sei lá o nome dessa porra Bom Se ele tá pensando bastante É É É bom Porque o cara tá Preciso pensar Tá pensando que porra eu faço Né Esse amigo aqui Não é legal Eu tô O nível de putiça que eu tô agora Vocês me fazem Nossa Tá ele foi Eu não acho que foi uma boa jogada Tudo assim não foi uma boa jogada Né Não foi uma boa jogada Por quê? Porque não foi uma boa jogada Se você insiste Se você insiste É É Chora não irmão Se eu dobrar E eu recuperar Tá Eu vou recuperar e dobrar Não Não sei Calma Tá bom Eu vou no que eu acho que vai ser Não adiantava Eu podia dobrar esse aqui Eu sobrevivia pra ele Eu ficava com os bichos Eu não ia gostar disso Tá Como esperava Tá Eu prefiro que você venha aqui E esse aqui que você vai fazer nada Tá Vai bater O que você tem na mão Vai bater Rápido Beba comigo Camarada Vou ler pra mão Pra roubar Eu curtir Tá 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 Puta Que bosta De carta Que poderia vir Porque eu matei Não é Não é a carta ideal De roubar Mas é a melhor Coisa fazer Nesse momento Ele provavelmente tem Também né Esse que é o foda Ele rouba é esse O único que eu posso fazer Tá Não tem Quer dizer Não está na mão Se tem Não está na mão O que ele tem aqui Que eu não quero usar Talvez seja aquele Destruir monstros Cinco mais Já está Excelente Excelente Carta Pensa numa carta Excelente Essa era Excelente pra vir Meu escudo Por arcos Ele que vai ter que bater Eu vou face Foda-se Só vou esperar aqui Descer a mão dele Pra ele ficar Com um pouco de desespero Se ele tiver um Controle da mente Aí eu Vou testar Ok Não Porque ó Aqui eu tenho Nove mais cinco Na mão Nove não né Onze mais cinco Na mão Dezesseis Dezesseis Se ele não tiver Nem um bicho meu Se eu tiver mais alguma coisa Eu já mato ele Na próxima Quer dizer Não mata Na próxima Eu sabia Que era isso Que pena Pensa comigo Invadir a brecha Bem jogado Bem jogado Pois é Como vocês podem ver Ou não Mas o vídeo Deu uma travada E a partir desse momento Ele acabou travando Mas o cara acabou desistindo Não teve nada demais Eu vi isso Quando eu estava fazendo Minha maravilhosa edição E é óbvio Que eu ganhei Óbvio Mas é isso aí Se vocês curtiram Eu sei que esse vídeo Ficou um pouco mais longo Mas não dava Para ficar cortando muito E também Dá um puta trabalho Curta e compartilha Com seus amigos Se inscreva no canal Caso você ainda não seja inscrito É o terceiro Russell Gamer E vamos continuar Espero que vocês estejam gostando Eu estava um pouco apático No vídeo Eu estava gravando de madrugada Todo mundo dormindo aqui em casa Tem que falar um pouco mais baixo Mas enfim É isso aí Espero que vocês tenham gostado E falou